Olá pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o canal Hoje eu vou mostrar para vocês um tour pelas minhas rosas de deserto Eu tinha prometido para vocês, o pessoal estava sempre me pedindo nos comentários Mostrar para vocês também aqui qual substrato que a gente está utilizando Questão de irrigação, luminosidade e dicas de cultivo Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like Compartilhe o vídeo com seus amigos Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos Bem pessoal, agora vamos começar o tour Aqui pessoal, vou começar mostrando para vocês as minhas mudas menores Aqui são mudas feitas de semente Algumas eu utilizo para fazer enxertos, vou fazendo transplante Aqui elas ficam geralmente em bacias pequenas ou em saquinhos plásticos Aqui no canal eu já mostrei para vocês o passo a passo Como fazer o plantio desde a semente Olha essa aqui pessoal, muito bonita essa rosa Essa daqui pessoal, foi um enxerto que eu fiz, essa rosa deserta Com flores bem bonitas, cores bem aveludadas Já por trás dela vocês observam que tem um arroz Mas eu não fiz enxertinha nela porque eu achei muito bonita Essa aqui é a primeira parte, eu deixo mudas pequenas Fica bem interessante Já aqui ao lado dela já começam as plantas maiores Essa daqui olha, ela é enxertada de três cores Hoje ela só está com floração em uma Mas esses outros galhos são cores diferentes Um bonito caldex Já aqui pessoal, o substrato que a gente está utilizando É casca de pinos misturado com carvão quebrado Esterco de curral, areia de construção A gente acrescenta um pouco de farinha de osso E cinza de padaria, cinza de madeira E consegue esse ótimo resultado de floração Aqui continuar aqui um pouco mais para frente Aqui já são rosas maiores Já nessa rosa aqui pessoal A gente fez uma polinização Nós temos uma vagem aqui Nessa matriz aqui eu acredito Vai dar cimentos com uma ótima qualidade E assim elas estão sempre assim Com esse substrato que a gente utiliza A floração é sempre constante Não tem questão de faltou flores Não, elas estão sempre assim bem floridas Aqui a irrigação na minha região Como é muito quente Eu faço geralmente dia sim, dia não Mas você vai variar muito conforme O tamanho da sua planta O clima da sua região O ideal é você controlar com a mão A gente chega aqui com a mão Mexe aqui no substrato Está seco Você já faz uma nova irrigação Porque conforme o clima da sua região Essa irrigação pode variar bastante A minha região geralmente dia sim, dia não Nós temos vários Muitos caldex bonitos Olha esse buquê Que coisa mais linda Aqui pessoal A gente tem uma viúva negra Começando uma nova floração Geralmente é assim Ela floresce Às vezes passa ali 15 dias Ela começa a florescer novamente Você utilizando um substrato de boa qualidade Lembrando que elas devem ser cultivadas A sol pleno Uma planta que necessita muito de sol Para a gente conseguir fazer Elas estarem assim Sempre bem floridas Desenvolver bem o caldex E ter um bom controle na irrigação Para a gente não ter problemas De apodrecimento de caldex Ou seja, geralmente tem que ter esse controle Aqui a gente sempre faz esse controle A gente não tem praticamente esse problema Aqui pessoal Mais uma, olha Muito bonita Por trás dela Uma simples Mas feita de galho Olha o caldex dessa planta Como é muito bonita Apesar dela ser feita de galho Desenvolveu um ótimo caldex Geralmente as plantas feitas de galho Também desenvolvem caldex A única diferença É que ela vai demorar um pouco mais Mas com o passar do tempo Ela também desenvolve caldex Já essa daqui pessoal Olha Uma das minhas primeiras rosas desertas Já fiz várias polinizações Tirei várias vagens Mudas de galho Eu acho ela muito bonita Atrás dela Aquela nossa vermelha Está precisando até de uma poda Nos próximos dias Quando tiver um pouco de tempo aqui Eu vou fazer uma poda nela Fazer mais mudas Um caldex também bem bonito Aqui pessoal Uma muda feita de galho A pessoa me cedeu um galho Dessa planta Um vermelho muito bonito Com o passar do tempo Ela também vai desenvolver o caldex Mais uma aqui atrás Bem florida Essa daqui Já está começando Nova floração Vou mostrar aqui Para vocês aqui ao lado Essa daqui Começando Nova floração Aqui Elas estão sempre assim Bem bonitas Aqui pessoal A gente tem uma variedade Muito grande De rosa de zeta A gente tem aqui A NR12 A gente tem a Ferrari A gente tem a L14 A gente tem a King of U Júlio César É um inúmero Aqui eu acredito Que eu tenho uma variedade De mais de 50 tipos Diferentes de rosa de zeta Não vou falar o nome todo Para vocês Então vai ficar um vídeo Muito longo Mostrar aqui para vocês A questão de Que é possível Entre em um espaço Pequeno Ter uma grande variedade Se a gente utilizar Um substrato De boa qualidade A gente vai ter ela Sempre assim Bem florida Lembrando que deve ser Cultivada Só o pleno Olha pessoal Aqui a viúva negra Como é muito linda Já aqui pessoal Uma L14 negra É bem interessante Quando ela abre a flor Ela abre assim Bem escura Já conforme o sol Vai batendo Ela vai ficando Mais queimada E mais avermelhada Mas mesmo assim Muito bonita E essa outra aqui pessoal É uma rosa branca Ela dá flores branquinhas Só que conforme o sol Vai batendo Ela vai ficando Um pouco rosa Não sei se vocês estão percebendo Muito bonita também Pessoal Algumas mudas Que eu fiz enxerto Olha Muito bonita Já aqui Olha A gente fez O enxerto Ela está até precisando De serem transplantada Para bacias Essa semana Eu quero ver se eu faço Esse transplante Para algumas bacias Essa daqui Mais um enxerte Olha Que a gente fez Aqui uma barbiguel Também enxertada E assim pessoal Estão sempre assim Bem floridas Todos os dias Se a gente chegar aqui Elas estão sempre assim Cheias de flores Para embelezar Nossa casa Bem pessoal Vou terminar o tour Aqui Mostrar para vocês Aqui uma visão Mais geral Aqui Das nossas rosas de deserto Vocês teriam ideia Como é o espaço Que a gente utiliza aqui Fica assim Bem bonito Bem florido Já para este outro lado Aqui pessoal Mostrar para vocês Aqui uma parte Aqui do quintal Aqui Várias plantas De penduradas Lá para trás Fica a parte da piscina Que eu já fiz um tour Mostrando para vocês E aqui pessoal Bem bonito Fica um local Bem interessante Eu gosto muito De passar bastante tempo Aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Aqui do tour Pela minha rosa De deserto Vou terminando Por aqui pessoal Até mais Tchau 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 Obrigado.